Posso falar? A gente tá gravando? Que bagulho exalta hein mano Tô acostumado nisso ai não viu Vem curtir o show do Daff e Jeff Jay Daff Jay Daff Mas vai mudar isso ai viu Eu tô aqui, tô muito contente Cantei duas músicas no palco O pessoal curtiu ai ó Quarta-feira que eu tô aqui de novo Pode pôr no Facebook Pode pôr no Youtube Os caras são foda Canta muito É isso ai Verdade, eu só vim pra beber O Cezinha não gostou do nome da dupla não Falou que vai mudar Vamos mudar essa porra ai Cante de lavadeira Busca e apreensão Busca e apreensão Busca e apreensão A dupla Busca e apreensão Parabéns pelo sucesso de vocês O nome é de menos Então vocês estão cantando bem Abraço Valeu Cezinha